Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Sou Agro. Se inscrevam, tem várias informações do tempo da agricultura e também do tempo. Paraná, Santa Catarina e Brasil, Peter Schall e Ronaldo Coutinho. Essa aqui é o acumulado de hoje até o domingo. Tu vai ver que é pouca chuva no Paraná. Tem alguma coisa hoje, tarde e noite, pouquinha coisa na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Praticamente não chove, principalmente a metade norte do Paraná. Alguma coisinha isolada, essa aqui deve ser hoje, provavelmente. Se tiver nos outros dias, extremamente isolada. Além disso, vai fazer muito calor. Esse aqui é o projeção. Olha como mudou. De hoje até o dia 4 de outubro. Praticamente essa chuva, que é uma chuva já significativa, pega aqui o Mato Grosso Sul, São Paulo, Paraguai, a região sul chove bastante, principalmente da metade do Paraná para baixo. Essa chuva aqui começa a aparecer ali por terça, quarta-feira da semana que vem para frente. Então, quase toda essa chuva aqui vai vir quando? Mais ou menos ali do dia 25, 26 até o dia 4 de outubro. Então, vamos ter uma concentração da chuva para o pessoal que quer plantar. Primeiro segure o plantio, que vocês vão ver que a temperatura não vai colaborar em nada. Então, esperem para recomeçar o plantio ali pelo dia 25, 26, ou até passar o calor mais intenso, porque depois vem chuva. Conversem com o seu técnico para ver se vale a pena colocar semente num solo extremamente quente. E se quiser aproveitar e plantar no seco, tem que ser até o dia 24. Ou no máximo até o dia 25. E 25, 26 para frente, a chuva começa a aparecer no Paraná e ela vem também com uma certa intensidade no norte. Além disso, ainda poderemos ter eventos severos em relação a granizo e vento. Aqui é a anomalia de 15 dias, de hoje até o dia 4. Você vê que já começa a ficar de normal acima da média no centro-sul do Paraná e diminui a anomalia negativa aqui no norte do Paraná. Quando a gente pega a anomalia do dia 30 ao dia 4 de setembro, de outubro, você vê que muda completamente. Então, a chuva vai mudar. Essa mudança, essa chave já está indicando há vários dias. 25, 26 de setembro para frente, muda a chave da chuva. Então, o pessoal que está agoniado com a chuva, pouquinho mais de paciência, mais uns 5, 6 dias e ela vem. Agora o problema é a temperatura. Olha a temperatura projetada para o domingo. Olha o calor que vai fazer no Paraná, na metade norte. Todas essas áreas rosadas aqui, acima de 40. Então, aqui, acho que Londrina, Maringá, 40, 42 graus. Toda essa região aqui, de 40 a 43. Essa área aqui do sudoeste, noroeste, quer dizer, noroeste do estado, de 37 a 41. Até Curitiba, 34, 36 graus. Pode quebrar o recorde. Recordes para setembro em todo o Paraná. Isso no domingo. Agora, olha a segunda-feira. Aumenta mais ainda. Aqui praticamente estabilizou, mas a linha de 40 graus pode chegar na metade norte do estado. 41 em Londrina e Maringá. Isso pode chegar a 42, 43 graus em alguns pontos. É estupidamente quente nessa região aqui. Pega o Mato Grosso do Sul, pega São Paulo também, Curitiba, todo o Paraná. Até Palmas pode chegar a 33, 35 graus. Guarapuava também. Então, vamos ter temperaturas extremamente elevadas. Cuidado com criação, cuidado com animais de doméstico, população, muita água, evitar o serviço pesado, evitar queimadas de qualquer tipo, porque está muito seco, então até vir a chuva vai mais um ou dois dias. E o calor excessivo. É um calor histórico. A gente, eu acho que nunca teve um registro de uma onda de calor tão forte no mês de setembro, nos últimos 50, 100 anos pelo menos. Então, aqui no Paraná, vai torrar o norte do Paraná. Por isso, evitem o plantio até pelo menos domingo ou segunda-feira, porque o solo vai estar extremamente quente. Depois vem a chuva. Na terça-feira, alivia bastante o calor em todo o estado. Ainda faz um pouco de calor aqui nessa região. E aí, na quarta-feira, todo o Paraná já está numa temperatura civilizada com chuva. Então, vamos torcer para que o calor realmente não seja tão forte como está se projetando. Acompanhe o nosso canal, onde tem mais informações do calor pelo Brasil. Da Climaterra ou não. Poutinho. Acompanhe o nosso canal, onde tem mais informações do calor. Acompanhe o nosso canal, onde tem mais informações do calor. Obrigado.